Salve família, eu vou na voz Seguinte, hoje eu vou trollar o meu namorado Ai meu amor, tio, eu tô Eu tô até com medo, tô ficando nervoso Ó, eu vou instalar o barulho do Grindr que é um aplicativo de pegação gay e eu vou ver se ele já olhou É um aplicativo de pegação gay e tal e eu vou só reproduzir o som de notificação do Grindr no celular quando a gente estiver conversando aqui na mesa Ó, eu tô ajeitando tudo aqui pra quando ele chegar achar tudo limpinho Aí pronto, acompanha esse dia Eu tô tipo, caralho, eu acho que ele vai me matar Eu só quero ver pra ver qual vai ser a reação de Rocha Porque Rocha é Rocha Ele é muito sério Aí eu fico tipo, meu Deus, ele vai me matar Vai mudar os pés da casa dele Mas esse aí, quando ele chegar eu começo Bicha E aí, bicha Fazendo o que? Já tá até Me dá um abraço, bicha Chegou o trabalho Pai, eu tô cheirando, né? Ah, eu tô cheirando, né? Ah, eu tô cheirando, né? Sério, bicha Sério Sério Lívia, licorna Eu tô mamãe feliz, sabe? Puxa, eu tô chegando Vou cagar, filho Vou cagar É Vai começar Vai começar Vai começar Chama, chama meu nome, pô Pedro Sério Tá errado Tá zoando pra identificar só isso Ah? Vocês usaram a identificar só Não, foi usou lá Foi ótimo Foi, foi, foi Foi, foi Foi, foi, foi Foi, foi, foi Tudo que eu tô viu,ですか? Tô vendo? É É São diferentes Ó, o chão Os homens Pantando Pantando Olha Amor Gente, ele foi para o banheiro, mas ele percebeu a notificação. Música 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 Voltar? Música 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 Ele pediu para voltar, porque... Música 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 Música